Oi, oi, oi Ayo dong jangan selanghat, jangan sangat hoki, nggak bisa Terserah banget sih jangan sangat hoki, nggak bisa é não é nada mas desde tem ando no bobo Não, 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 não. There is glory and redemption in every day. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Heroes never fade. Tchau. 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 não dá não dá Há! Heroes never fade! There is glory and redemption in every death. Ah! Heroes never fade! E aí There is glory and redemption in every death Tchau. Tchau. Heroes never fade! There is glory and redemption in every death. Tchau. Kan Barber. Hati-hati gitu ada mobil tuh. Pasti ada orang. Hehehe. Tchau. Heroes never fade! Oh my god. That's the middle one. 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 Ah! Ah! Heroes Never Fade! Tip-pongue! Dá-lo até mesmo pra se... Tip-pongue! Ah! Ah! Heroes Never Fade! There is glory and redemption in every death. Ah! Heroes Never Fade! Ah! Heroes Never Fade! Ah! 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 Ele nunca fades! Há glória e reencontração em todas as mortes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?